É que essa novinha setora é urteu E vem me dar um chá de bucetar Ah, visualiza, vai Didi pensa silvestre Tá a cara do sucesso Toma, piroca na bucetinha Toma, piroca na bucetinha Toma, piroca na bucetinha Piroca na bucetinha Ai, João, são dois Toma, piroca na bucetinha Piroca na bucetinha É um monstro Gêni, caiga aí Gêni, caiga aí